Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as sete leis herméticas retiradas do livro O Caibalion. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho e já deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Existem algumas leis universais que podem ser encontradas no espaço e no tempo. Elas ilustram para nós como o universo funciona. O livro O Caibalion, originalmente publicado em 1908 por uma pessoa ou pessoas sob o pseudônimo de Os Três Iniciados, é um livro que afirma ser a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegistus. O livro dedica um capítulo a cada um de seus sete princípios. E agora você vai conhecer um pouco sobre cada um dos sete princípios. Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece com compreensão possui a chave mágica, diante de cujo toque todas as portas do templo se abrem. O Caibalion. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. O princípio do mentalismo incorpora a ideia de que tudo é mente. Tudo o que acontece deve ser resultado de um estado mental que o precede. Para que qualquer coisa exista, os pensamentos têm que se formar primeiro, que então formam a realidade física ou manifestação. Este princípio considerado a chave mestra e como um dos antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo, aquele que aprende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho para a maestria. Segundo princípio. O princípio da correspondência. Assim como é acima, é abaixo. Como abaixo, assim em cima. Esta frase é muito comum na filosofia hermética. O princípio da correspondência expressa a ideia de que sempre há uma correspondência entre as leis dos fenômenos dos vários planos do ser e da vida. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais pelo qual o homem era capaz de erguer de lado os obstáculos que escondiam o desconhecido. Ainda mais, os pensamentos e imagens que mantemos em nossa mente atrairão sua semelhança física para nós em nossas circunstâncias externas. Essa lei trabalha incessantemente para o bem ou para o mal. Ao compreender esta lei, podemos usá-la para nosso benefício, em vez de nosso prejuízo. O terceiro princípio é o princípio de vibração. Nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Isso expõe a ideia de que o movimento se manifesta em tudo no universo. Nada descansa, mas tudo se move e vibra. Este princípio explica que a distinção entre as manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo do espírito são o resultado de apenas diferentes vibrações. A ciência moderna pode endossar que cada átomo e molécula está vibrando em determinado movimento, velocidade e frequência. A combinação dessa energia determina a forma física ou substancial de qualquer objeto dado. Mesmo algo que parece parado, na verdade está em movimento. Seus elétrons ainda estão se movendo e ainda há espaço entre eles. Nada está em repouso. A transmutação mental é descrita como a aplicação prática deste princípio. Mudar o estado mental de alguém é mudar a vibração. Pode-se fazer isso por um esforço de vontade, por meio de, deliberadamente, fixar a atenção em um estado mais desejável. Como aprendemos anteriormente, o universo é mental e governado pela lei da correspondência. Portanto, mudar seu próprio modo de ser influencia o resto do universo também. Aquele que compreende o princípio de vibração agarrou o cetro do poder, diz um dos antigos escritores. O quarto princípio, o princípio da polaridade. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem seu par de opostos. Semelhantes e diferentes são iguais. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio da polaridade incorpora a ideia de que tudo é dual. Tudo tem dois polos e tudo tem seu oposto. Todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos ou dois polos. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Polaridade significa que os opostos extremos são, na verdade, os diferentes graus da mesma coisa. Considere, por exemplo, calor e frio. Embora sejam opostos, eles são realmente a mesma coisa. É apenas uma questão de grau. Este mesmo princípio também pode ser encontrado no plano mental. Veja, por exemplo, amor e ódio. Eles são a mesma coisa, mas em graus diferentes. A diferença entre eles é determinada pela lei da vibração. Algumas emoções vibram em um nível superior, enquanto outras em um nível inferior. Esse é o estudo do alquimista. E vamos para o quinto princípio. O princípio do ritmo. O princípio do ritmo expressa a ideia de que em tudo se manifesta um movimento medido, um fluxo e influxo, um movimento para frente e para trás, um movimento semelhante a um pêndulo. Existe um ritmo entre cada par de opostos, ou polos, e está intimamente relacionado ao princípio da polaridade. Pode-se ver que este princípio permite uma transição de um polo para outro, e não necessariamente polos de opostos extremos. Vemos isso nas marés dos oceanos. Vemos isso em nossa necessidade de dormir após um dia de trabalho. Vemos também na criação de uma estrela e um sol e seu colapso final. Depois de cada sucesso, eventualmente haverá algumas falhas. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. O hermetista não pode anular ou fazer com que este princípio cesse de operação. Entretanto, eles aprenderam a escapar de seus efeitos sobre si mesmos até certo ponto. O grau em que isso é obtido depende da aplicação desta lei e do nível de iniciação em estágios posteriores. Os hermetistas aprenderam como usar esta lei, em vez de serem usados por ela. Um hermetista se polariza no ponto em que deseja, a fim de neutralizar a oscilação rítmica do pêndulo que tenderia a levá-lo ao outro polo. Tudo isso acontece nos níveis mental e emocional. O mestre faz isso usando a vontade e o desapego para criar um estado de consciência que não seja movido para trás ou para a frente como um pêndulo. As massas da humanidade vivem em uma montanha russa mental e emocional. O ideal é atingir um estado de consciência de indiferença divina, equanimidade, paz interior, alegria, felicidade incessante e bem-aventurança. Ou seja, isso é difícil e nem todos estão dispostos a buscar. Sexto princípio, causa e efeito. Cada causa tem seu efeito, cada efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio explica que existe uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa. Não existem acidentes no universo. Não existe coincidência ou acaso. Acaso é apenas um termo que usamos quando deixamos de reconhecer as causas exatas por trás de certo efeito. Tudo no universo é governado por leis. Ninguém escapa de nada, embora possa parecer que algumas pessoas estão, na verdade, não estão. Os hermetistas entendem a arte de se elevar acima do plano comum de causa e efeito, até certo ponto. Eles fazem isso elevando-se a um plano elevado de consciência, e, portanto, tornando-se mestres em vez de vítimas e causas em vez de efeitos. A causa básica de sua vida são os pensamentos e imagens que você mantém em sua mente consciente e subconsciente. Ser a causa significa que você é o mestre em vez da vítima. Mude sua polaridade, seja o mestre e manipule o efeito. Sétimo princípio O princípio de gênero O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos. Provavelmente você viu outro vídeo e já conhece essa lei, mas vamos falar sobre ela aqui também. O gênero se manifesta em tudo. Os autores afirmam que isso não se relaciona explicitamente com a noção comumente entendida de sexo, mas sim gerar, procriar, criar ou produzir. Em geral, o gênero mental é descrito como um conceito hermético que se relaciona com os princípios feminino e masculino. Não se refere ao sexo físico de alguém, nem sugere que alguém de determinado sexo tenha necessariamente um gênero mental compatível. Idealmente, a pessoa deseja ter um gênero mental equilibrado. O conceito apresentado em O Caibalion afirma que o gênero existe em todos os planos de existência, físico, mental e espiritual, e representa diferentes aspectos em diferentes planos. Tudo e todos contém esses dois elementos ou princípios. O princípio masculino está sempre no sentido de dar ou expressar e se contenta com a vontade em suas várias fases. O princípio feminino está sempre no sentido de receber impressões e tem um campo de atuação muito mais variado do que o masculino. O feminino conduz o trabalho de geração de novos pensamentos, conceitos e ideias, incluindo o trabalho da imaginação. Diz-se que deve haver um equilíbrio entre essas duas forças. Ambas as qualidades existem simultaneamente em todos. Sem o feminino, o masculino é capaz de agir sem restrições, ordem ou razão, resultando no caos. O feminino sozinho, por outro lado, é capaz de refletir constantemente e deixar de fazer qualquer coisa, resultando em estagnação. Com o masculino e o feminino trabalhando em conjunto, há uma ação cuidadosa que gera sucesso, que aponta que tanto o feminino quanto o masculino se completam. Esses são os sete princípios que governam o nosso universo e nossas vidas. Abrace-os e, como um hermetista adepto, torne-se o mestre em vez da vítima e a causa em vez do efeito em suas vidas. Nunca se esqueça da primeira declaração de Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos e familiares. Para se aprofundar nessas sete leis herméticas, visite o link aqui abaixo e conheça um pouco mais sobre a história do livro O Caibalion. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Se inscreve no canal.